O Cazu funciona no campus da UNEC em Nanuque. A unidade oferece atendimento fisioterápico de forma gratuita à população. No local, os alunos do oitavo período do curso de fisioterapia da UNEC atuam com a supervisão de um profissional. O atendimento aqui é individualizado. O paciente tem um terapeuta com atenção exclusiva a esse paciente. No caso, um terapeuta não divide a atenção com outros pacientes. E nós atendemos, em média, seis pacientes por horário. Hoje a gente trabalha de sete da manhã até as onze da manhã, onde são realizados os tratamentos fisioterapêuticos com foco em atender a população, em reabilitar pessoas que têm necessidade desse tratamento de fisioterapia e também para que os alunos tenham esse contato com o paciente, para que eles consigam desenvolver suas habilidades de comunicação e habilidades técnicas referentes à profissão. Aqui o atendimento é gratuito e oferecido a pacientes adultos e pediátricos. No caso, são atendidas diversas patologias, desde fraturas, pacientes que tiveram AVC e até pacientes pós-Covid. Pacientes em geral. A gente não faz distinção em relação à classe econômica. A gente recebe pessoas que, às vezes, não têm condições de pagar, mas pessoas também que têm condições de pagar. A gente recebe pessoas que têm problemas relacionados à parte ortopédica, sofreram fraturas, pessoas que, às vezes, sofreram algum acidente vascular encefálico, os AVCs, pessoas que têm mal de Parkinson, dores no corpo em geral, dores lombares, dores no ombro. Então, a gente faz, na verdade, a gente reabilita todas as áreas da fisioterapia. O Cazu funciona diariamente, de 7 às 11 da manhã. Não há necessidade de um cadastro prévio e nem a indicação médica. Toda avaliação do paciente é feita no local. Dá de encaminhamento algum, a pessoa é só chegar aqui na faculdade, o pessoal da portaria já está orientado a direcionar essas pessoas aqui para a nossa clínica escola, para o Cazu. E aí, aqui, a gente faz tudo o que tem que ser feito. O cadastro, o marco horário. Se não tiver a vaga, a gente tem uma fila de espera onde o nome da pessoa é colocado nessa fila. A gente realmente está de braços abertos para receber a população. Quem faz o acompanhamento no Cazu está satisfeito com o atendimento e o serviço prestado. Aqui é muito bom. Gosto dos meninos de graça mesmo, né? Me atende muito bem, todo mundo é amigo. Gosto mesmo das meninas. Quando sai uma turminha que entra outra, já faz falta. Tem melhorado com o atendimento? Tem. Tem, graças a Deus. Se não fosse esse atendimento, eu não sei nem como é que eu estava. A recepção é muito boa. Os meninos são muito educados, muito gentios. O tratamento aqui é maravilhoso. Eu tinha feito uma cirurgia na perna, quebrei, dei uma fatura na perna. Eu estava toda dura, eu não estava aguentando nem andar. Depois que eu comecei a fisioterapia, acho que não tem nem 10 ainda que eu fiz. Eu melhorei bastante. Eu já não estou andando de muleta mais que eu estava andando de muleta. Estou sentindo super bem. E os benefícios não são só para os pacientes, não. A chance dos universitários de terem um contato direto com os pacientes e adquirirem a experiência profissional é bem vista. Os alunos do último ano de faculdade, esse eu falo que é o principal ano para esses alunos. Em quatro anos eles são alicerçados, é criada toda aquela base que eles necessitam na profissão, mas é aqui que eles colocam em prática tudo o que aprenderam nesses quatro anos. Então é muito importante para que eles desenvolvam habilidades de comunicação, é muito importante para que eles vejam a coisa funcionando, vejam o quanto que a fisioterapia ela tem poder de ajudar pessoas, e é que eles desenvolvem essas habilidades. Os alunos, em sua maioria no último período, sabem da importância da oportunidade oferecida no Cazu. Essa oportunidade é muito importante para a gente como futuros profissionais. Aqui nós temos o Alberto, que é o nosso preceptor, que está sempre auxiliando a gente, ajudando, e nós vamos sair daqui mais preparados para o mercado de trabalho e para atender melhor os pacientes. O supervisor do estágio também foi aluno NEC. Ele falou da satisfação em poder passar um pouco do conhecimento que adquiriu na instituição para os futuros profissionais. É uma honra muito grande, eu fiquei muito honrado com o convite, eu sou formado há quase três anos, e tive essa oportunidade através da professora doutora Patrícia Brandão Amorim, e para mim é uma satisfação muito grande, principalmente em ter a oportunidade de passar para os alunos que estão formando a visão do mercado da fisioterapia em si. A fisioterapia nesses últimos anos mudou muito, com a pandemia, nossa profissão recebeu uma visibilidade muito grande, e o fisioterapeuta hoje tem a oportunidade de trabalhar em qualquer lugar do Brasil, desde um grande centro até a cidade mais remota, que vocês podem imaginar, o lugar mais remoto, porque o fisioterapeuta não precisa de muita coisa, é mais a cabeça, as mãos, o corpo, e os outros recursos que vêm é mais para somar. É uma profissão muito gratificante, é uma profissão que traz um retorno muito bom, tanto financeiro, quanto de realização profissional, e a gente sabe do que a fisioterapia tem feito, principalmente nessa pandemia aí. A fisioterapia do UNEC para a nossa região tem uma importância muito grande, a gente atende as áreas do estado da Bahia, a gente atende parte de pessoas do Espírito Santo, a gente tem aluno de Pinheiros, Ecoporanga, Boa Esperança, Montanha, Mucurici, a gente tem aluno da Bahia, de Itabatã, Lagedão, e fora os de Carlos Chagas, que estão aqui em Minas também, que não é só o Nanu que atende. Então, vem pessoas de fora para poder estudar aqui, e pessoas que hoje também estão satisfeitas, que já formaram, e hoje também estão satisfeitas com o curso. vamos lá. E aí,